Pronto, aqui já secou, ó, tá seco, tá vendo? Porque sequinho assim, deixa eu diminuir mais um pouquinho, seco assim é bom da gente fazer a sombra. Agora com o pink, aí vamos reforçar esse sombreamento, né? Deixar mais, mais forte. Na parte de cima, que tem que ficar mais escurinho sempre aqui, tá vendo que aqui continua, mas é mais suave, né? Mais claro. Aqui também. Aí nessas partes internas, que é onde tem o babado, aí a gente coloca, né? E vai reforçando. Tá vendo que quando seca fica melhor pra gente fazer o sombreamento? A tinta pega mais facilidade, né? Aqui. Pronto. Tá bom demais. Aqui. Pronto, aqui no laço eu só fiz preencher com o branco. Não filma essa parte, mas não tem necessidade não, só peguei o branco e preenchi, né? E agora com o cinza, o... Cinza não, azul inverno. Aí você vai fazendo o... Sombreamento. A parte aqui de dentro, tá vendo? Mais um curvinho. E aqui é na parte do... Da parte do lacinho, né? Aí quando eu for fazer o contorno, aí dá pra ver melhor os detalhes, né? Do lacinho. Ó, tá vendo que aqui já secou? Que ficou o sombreamento do... Do cinza lunar. Porque tava tudo branco, né? Não tava nem aparecendo. Aí depois que seca, tá vendo? Aí aparece. Fica aquele... Uma sombra bem suave. Vamos agora pra... Os cogumelos. Aqui no cogumelo, vou só preencher a parte aqui... Essa parte aqui de baixo... Com marfim. E essa parte aqui do... Do cabo, né? Não sei como é que se chama isso aqui. Não sei se tem algum nome específico. Aí bota aqui, tá vendo? Tá vendo? Aqui como é uma... Uma parte não muito grande... É interessante que espere seca só um pouquinho. Muito não. Aí enquanto tá... É... Tá secando aqui um pouquinho. Eu vou contornando o... A toquinha. Se bem que daria... Dá pra fazer o detalhe aqui, né? Da banheira. As florzinhas da banheira. Aqui com a tinta coral... Você vai ver mais ou menos aqui... No centro. Com o pincelzinho mesmo de filete... Você bota... Aperta um pouquinho e entra. Aperta um pouquinho só... E bota pra dentro. Soltando a mão, tá vendo? Puxa pra dentro. Tô fazendo devagar aqui, mas eu faço bem rápido essas florzinhas. Se você tiver... É... Com extenso... Porque você vai fazer um trabalho aqui com extenso, vai ficar bem legal. Tá bom? Aí isso aqui você vai fazendo as florzinhas com coral. Vai ficar enorme esse verde. Aí com o verde pistache... Faz pequenos tracinhos aqui pra... Simular que é uma folhinha, né? E aqui no miolinho usa um pontinho mesmo de branco. Certo? Aí agora aqui... Você vem com o sépia... Deixa eu ver se dá, porque eu botei o celular aqui pertinho. Porque como o desenho é grande, pra ficar no suporte, aí fica ruim pra dar um zoom. Não tem como. Aí eu botei aqui em cima num potinho. Aí com a mão bem de levinha, tá vendo? Você vai puxando assim um pouquinho. E aí... Agora na parte aqui de baixo... E puxa aqui assim... A mão de levinha... Aqui também. A mão de levinha... Puxando pra cima, né? É tipo uma... Como se você fosse fazer uma virguladinha. Aí se quiser esperar secar mais um pouquinho e reforçar aqui, ó... Não tem necessidade, não. Pronto. Agora vamos pra essa parte aqui de cima. Aqui pra parte de cima... Vem trabalhando com o... Amarelo pele. O amarelo pele vai ser a iluminação, tá vendo? E você já vem... Com o vermelho tomate. Já mesclando junto com esse... Que barulheira hoje aqui, né? É uma coisa e é outra. Aí aqui, pronto. Você não pega mais vermelho, não. Só com a sujeirinha você já vai subindo. E mesclando... Mesclando com o... Amarelo pele. Tá vendo? É porque na filmagem não... É porque na filmagem não... Deixa eu tirar essa aqui da frente. Não tá dando muito pra ver, não. Mas quando vocês forem fazer, vai dar uma grande diferença. Aqui tá bem iluminado e aqui não tá. É porque... Pelo menos eu que tô vendo aqui pelo celular... Não tá dando nem diferença. Parece que tá tudo vermelhão, mas não tá. Vem do mesmo jeito... O vermelho tomate aqui na parte de baixo. E vem mesclando aqui com a parte de cima. Ó, esse aqui já deu pra ver um pouquinho, né? Na filmagem. Tá vendo? Esperar um pouquinho pra vir com o púrpura. Aí aqui pra toquinha, já fiz o contorno. Aí com o cabo do pincel mesmo, faço a bola grande. E com o palitinho de churrasco, faço a bolinha pequena. Aí a touca é toda assim. Bolinha grande e bolinha pequena. Aí, tá vendo como ficou? Agora vamos lá pra água, né? Deixa eu botar aqui. Botar aqui o... O diluente aqui de... De diluente não, incolor. Não pode ser com diluente também, tá? Mas... Lorena! Aí vem com turquesa. Agora você vem com turquesa. Um pouquinho turquesa. Onde você passou o... O incolor. Aí você vem com turquesa, né? E vem arrastando aqui assim pra baixo. Aqui é a água, né? Depois eu vou usar o branco aqui. Pera aí. Aí aqui vem com o branco. Iluminando aqui essa água. Aqui o ideal, ó. Eu vou passar aqui, mas depois eu vou esperar secar. Pra dar novamente o... O retoque aqui. Certo? Por enquanto eu vou deixar assim pra esperar secar. Aí voltando aqui pro... Pro cogumelo. Aí vem com o púrpura. Só aqui na parte de baixo. Não dá pra aparecer não aí na filmagem, mas... Quando vocês forem pintar... Vai dar pra... Pra dar uma grande diferença, viu? Aí depois de contornar... Contornei com sépia. Você vem com o cabo do pincel. E a tinta branca. Pra fazer as bolinhas. Pode fazer uma grande, uma menorzinha. Aleatoriamente, tá vendo? Tô gravando, Maranhão. Tá bom? Aí aqui vamos fazer as... As bolas de sabão. Aí com o lápis mesmo, você... Ó, bem clarinha. Tá vendo? Não tá quase dando pra ver, né? Tem que ser assim mesmo. Faz uma grande, uma pequena. Você escolhe o... O local onde você quer colocar... As bolinhas de... De sabão, tá bom? Aí faz uma grande, uma pequena. Aleatoriamente, certo? Aí você faz o quê? Passa o encolô clareador em todas as bolinhas. Aqui eu já passei o encolô, tá? Aí você vem com o... Peraí, deixa eu botar mais pra cá. Azul bebê. E você vai passando, preenchendo todas as bolinhas, né? Primeiro o encolô clareador e depois o azul bebê. Certo? Aí agora com o azul Mar... Você vai passando aqui, ó... Só na parte de baixo, tá vendo? Pouquinha tinta no pincel. Ó, dá pra fazer a bolinha maiorzinha e a bolinha pequenininha também. Faz tipo uma virgulazinha embaixo, tá vendo? A meia lua. E pronto. Aí vai vir com o branco. Aí agora com o branco na parte de cima... Você vem e passa aqui na parte de cima, né? Aí agora com o azul turquesa... Pouquinho azul turquesa... Só na partezinha de baixo, tá vendo? Aí agora você vem com o branco... E faz tipo a iluminaçãozinha da bolinha, tá vendo? Só encostou assim, dá uma puxadinha... Tranquilo, tá bom? Deixa eu abrir aqui... Abrir não, né? Fechar, tá vendo? Aí aqui você pode pintar todas as bolinhas tudo do mesmo jeito, né? Porque eu fui pausando aí pra poder ficar... Como é que diz? Como é que fala, hein? O zoom, né? O zoom! Pra vocês... Até a minha assistente aqui hoje tá se esquecendo. Tá certo, gente? Sai, Valenha. Pronto, agora com o verde pântano, né? Vocês sabem que eu gosto do chão, assim, bem... A sombra aqui de baixo bem escurinha, né? Aí eu venho com o verde pântano. Se você não gostar, você não bota. Mas fica bonito o escuro. Eu gosto do escuro. Tá vendo? Dá pra ver aí, né, gente? Porque pra dar zoom aqui tá meio complicado pra mim, viu? O desenho é grande. Mas aí não tem mistério, não, viu? Só passou assim, arrastou. Aí vai vir com o sépia pra fazer essas pedrinhas, assim. Fazer pedrinha é muito fácil, né? Pega um pouquinho de sépia. Faz tipo uma montanha, assim. Dá uma puxadinha. Certo? Pode fazer um sujeirinho aqui, né? Aí vem com o branco. Desculpa, gente. Tirar aqui do suporte pra ficar melhor pra vocês verem. Agora. Aí bota aqui um pouquinho de branco, tá vendo? Não é fio mais de tumultuado a essa, pensa. Tá vendo, gente? Aí aqui vem com o verde pinheiro, fazendo as graminhas, tá vendo? Faz aqui, faz aqui no cogumelo. Bota aqui perto da banheira. Botei mais um pouquinho de branco nas pedrinhas, que ficou branco muito claro, né? Tá vendo, gente? Não tem segredo. Aí agora com o verde folha, você passa também alguns, alguns, algumas graminhas, né? Faz também, ó. Agora eu faço as florzinhas. Aqui, agora só faltam as florzinhas mesmo, gente, pra terminar. Vocês não sabem a luta que tá sendo pra mim, ela vai se ver. Entendi que é complicado mesmo. Aí eu comecei, agora eu tenho que terminar. Ah, meu, comigo não tem boquinha, não. Começou, tem que terminar. Pronto, só com o branquinho mesmo. Aí aqui com o palitinho e o amarelo gema, vocês façam o miolinho da florzinha. Tá vendo? E depois vem com cerâmica. E faz assim, só na parte de baixo, ó. Faz uma... Deixa eu dar um zoom aqui melhor pra ver se dá pra... Ó, tá vendo? Só na parte de baixo, faz uma virgulazinha. Só na partezinha de baixo. Deixa eu fazer nessa daqui também, tá pertinho. Tá vendo? Aí aqui, você também pode fazer umas batidinhas, caso queira, tá? Se que não quiser também... Se quiser fazer, tá bom? Aqui é opcional, ok? Aí aqui na água, como já deu uma secada... Aí vem com o branco novamente. Ainda mais uma... Uma reforçada aqui, tá vendo? Pronto. Tá bom demais. Até que, enfim, eu terminei. E é isso aí, turma. Tá vendo? O desenho todo pronto, ó. É uma toalha, tá vendo? Tem a barrinha já costurada. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, gente, as falhas técnicas, tá bom? Mas... É o que tem pra hoje, tá bom? Beijão aí. E até o próximo vídeo.